Apesar dos irmãos e internautas, no minuto da reflexão de hoje, quero compartilhar com todos a respeito do rico tesouro que temos na Igreja Apostólica, que é o poder que Deus disponibilizou através da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. Um tesouro importante, um tesouro divino, o qual nos dá alento da vida. Por isso, devemos, através do exercício da nossa fé, guardar esse tesouro, porque ele nos dará a garantia das nossas vitórias a cada dia, e também, através da fidelidade a Deus, a doutrina e a disciplina desta Igreja, nos garante também a vitória um dia com Deus no Reino dos Céus, enquanto caminharmos na Terra, a saúde para o Espírito e para o corpo. Legenda Adriana Zanotto